A próxima é uma apresentação de Fox Sports. O que você achou do resultado de hoje? Como é que foi? Eu achei incrível, queria dar um beijo pro Ronaldo. Que o Ronaldo já foi em casa, porque ele está lindo. Que o Ronaldo já foi lá em casa, porque ele está lindo, ele está maravilhoso. Ele comenta muito bem, porque o Ronaldo foi lá em casa. bem no jogo. Se me desse duas cervejas, eu falaria melhor que ele. E o que você quer dizer? Um recado para a Dilma? O que ela acha da Copa? Como é que está sendo? Algum recado para ela? Dilma, você está maravilhosa. Obrigada por ter aumentado o Bolsa Família, Dilma. E quem te chosquei falar bom de você, não liga não, Dilma. Conta Y e deixa aqui. E você, caso para a equipe da Alemanha, tem alguma coisa a dizer ainda? Algum recado? Se precisar de uma ajuda, de uma vestiário, de uma roupa passar, pode me chamar que eu pensava no dinheiro, eu gastei todo o dinheiro do meu aluguel, num ingresso. Então essa foi a história de O'Hara aqui. Algum recado para os animais? Não, eles são muito bonitos. Obrigado para o meu marido, o Carl Jornô, que é dois anos, que vai me arrebentar quando estive em casa, que eu gostei do Jornô. Obrigado, cara de O'Hara. Prazer. Tchau.